Oi, gente! Tudo bem? Bom dia! Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que eu ganhei, gente. Tomar o café da manhã já até comi a metade. Isso aqui é um pão, gente, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Quero mostrar a marca lá, não. Tá vendo? Aí ele vem, esse pãozinho vem com a embalagem aqui, dentro da embalagem. Ele vem com esse vidrinho aqui, ó, de Nutella. E vem com esse pão aqui, que eu já comi até a metade, ó. E vem também com esse saquinho de açúcar, açúcar confeiteiro. Tá vendo? Pensa, gente, um pão delicioso. Ó, já comi a metade. E maravilhoso, maravilhoso esse pão. Olha só o jeito que é esse pão. aqui é só passar aqui, ó. Essa delícia aqui. Comer. Gente, é bom demais. Hum. Muito bom. Eu nunca tenho visto, esse pão. Ó. Delicioso, delicioso. Deixa eu parar por aqui, porque senão eu vou comer esse pão todinho, porque é muito bom. Muito bom. Ó. Tá aí, gente. Você gostou desse pão? Se você gostou, deixe seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus.